Meu coração forçou por você, do seu futuro que eu sempre quis Ficou ansioso sempre ao te ver, pensando em tudo uma promessa que eu fiz Prometi pra mim mesmo que você vai ser só minha E eu seu, penso em toda história só tendo uma linha Mas eu não podia pensar diferente, só lembro da gente com todas as horas Aqui dentro meu coração quente, quando está presente, quando vai embora Eu sombro sentindo sua falta, preciso de ti Com tantas vozes pelo mundo, só quero te ouvir Conta comigo quando se sentir sozinha Vou te fazer um pedido pra sempre, quer ser só minha Eu sofro sentindo sua falta, preciso de ti Com tantas vozes pelo mundo, só quero te ouvir Conta comigo quando se sentir sozinha Vou te fazer um pedido pra sempre, quer ser só minha